Oh, 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 oh Um bo aroma indefinível, botocar inesquecível N Damar de te encontrar no simples beijo, baby Um que te ama-me, bom é lindo, bom é lindo o modo muito amor Um amor, um amor, oh baby E pra mim, dos sonhos são perfeitas palavras amor É bom, baby, é bom, baby Dentro meu, teu amor, que nasce para ficar lá Dentro meu, teu amor, fica sem fim Dentro meu, teu amor, fica por demais sair Dentro meu, pra sempre, baby E tudo contato de Deus, é bem só a nossa relação Ajudar pra cá te acabar Que creio imaginar Minha vida sempre Baby, alimentar meu coração E te viajar Viajar Na boa cor Dentro meu, teu amor, que nasce para ficar lá Dentro meu, teu amor, fica sem fim Dentro meu, teu amor, fica por demais sair Dentro meu, pra sempre, baby Dentro meu, teu amor, fica sem fim Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica sem fim É o amor que fica sem fim Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica sem fim Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Fica lá dentro de mim, eu tenho amor, fica bom demais Transcrição e Legendas Pedro Negri